Meus amores, vou mostrar a vocês como é que tá o meu salão que eu tô atendendo, comecei a atender, né? A gente vai transformar. Como eu falei a vocês, eu vou mostrar a vocês logo. Ele tá assim por enquanto, então, meu armário com cremes, tá? O meu armário auxiliar, que eu vou tirar tudo de dentro dele hoje, eu vou tirar esse papel. Esse armário aqui também, eu vou tirar esse papel e tirar as cores de dentro, eu vou guardar só a coisa do salão mesmo aí dentro. Os produtos aqui em cima, porque eu fiz umas luzes a semana. Aqui em cima eu coloco os produtos da Rubelita, por enquanto. Ali foi cores da ProHol que chegou, chegou domingo, esse lançamento da ProHol, que é uma queratina deles, vou fazer resenha pra vocês. Vou dar Rubelita. Minha estante com os cremes, que eu vou fazer um romassom e eu doar um monte de coisa. Naquele cantinho eu coloco a minha luminária, porque eu não desfaço dele. E tem esses potes de shampoo pra cachorro, que é do meu irmão, que ele já vem tirar, tá? Essa estante vai sair daí, eu vou desmanchar totalmente ela, certo? Então, ela não vai ficar aí. E as talbas dela eu vou reaproveitar, eu acho, não tenho certeza. Então, tá assim. Aqui é a madeira do novo projeto, que é a cabeceira da minha mãe, que eu já comprei, tá aqui. E essa aqui é a parede que a gente vai pintar. Então, esse aqui é o quarto. Olha lá. Ali é a porta do banheiro, tá? Onde fica meu lavatório portátil. Essa parede também eu vou pintar. Então, esse é o quarto, aonde eu vou montar o meu salão. Lá fica o meu quarto. Não vou mostrar pra vocês. Bom, esse papel de parede não vai sair daqui. Ele vai continuar aqui, tá? Eu vou fazer uma bancada nesse espaço aqui. Tudo isso vai sair daqui. Vou fazer uma bancada nesse espaço. A bancada fica desse lado, junto com o espelho, tá? Do lado de cá, eu vou pintar essa parede de branco. Não sei se eu vou fazer ainda com desenho. Tô pensando ainda. Mas eu vou pintar ela totalmente de branco. E vou colocar... Tô querendo comprar... Comprar não. Tô querendo fazer uns nichos e colocar, tá? E colocar uns cremes. Então, vamos lá meter mão nesse nosso quarto. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tá assim, por enquanto, essa bicicleta eu vou levar pra cá de manhã. Tá assim por enquanto e a parede ficou branca. Não vai precisar eu fazer nenhum retoque. Então eu pintei esta parede, pintei essa parede da janela e eu pintei também esta parede. Aqui tinha uma mancha que não queria sair de jeito nenhum, mas pelo visto cobriu. Eu não sei ainda o que eu vou fazer com essa parede, não. Mas tá assim. E eu vou tomar café agora. Pra poder começar a organizar essas coisas. Esse armário, por enquanto, vai pro meu quarto. Porque eu não sei ainda se eu desmancho ele. O que é que eu vou fazer com ele? Então, tá assim. Porque eu botei as coisas tudo pra cá, depois terminei de pintar. E vamos lá. Ó meu filho. Você veio comer, meu filho. Hum. Hein. Papai. Só presta pra comer e dormir. Ai meu pai. É. Eu queria botar o painel nesta parede. Mas como ela tem uma barriga, eu não sei como é que eu faço. Eu vou esperar primeiro o painel chegar. Eu vou pegar agora de tarde pra ver se vai ficar nessa parede. Ou se vai ficar nessa. O ruim dessa parede é que eu não tenho uma tomada. Mas nada que se resolva. Onde tem uma tomada. Então vamos lá, né. Vamos lá. Vamos começar o dia. Pela primeira vez. A pia amanheceu sem prato. Tem uma tampa ali dentro, né. Ai. Vamos começar o dia. A tampa. Tchau. 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 Tchau.